Os chilenos irão às urnas neste domingo para escolher o novo presidente do país e parte do Congresso. O pleito é considerado mais incerto e polarizado desde a volta da democracia no país na década de 1990. Se as pesquisas de intenção de voto acertarem, Gabriel Boric, de esquerda, e José Antônio Kast, da extrema-direita, disputarão a presidência no segundo turno, no dia 19 de dezembro. Se vencer, Kast deve manter a política econômica liberal atual. Ele é ultraconservador, é a favor da igreja mais próxima ao Estado e já defendeu políticas do ditador Augusto Pinochet. Gabriel Boric foi líder estudantil e é defensor de políticas econômicas e sociais que beneficiem as classes de baixa renda. O candidato apoiado pelo presidente Sebastián Pinheira, Sebastián Sichel, aparece bem atrás dos dois. Pinheira acaba de escapar de um processo de impeachment por corrupção, mas as irregularidades financeiras no seu governo continuam sendo investigadas. Ele deixará o cargo com mais de 70% de impopularidade. O voto no Chile é facultativo. O vencedor pegará a economia em crescimento no segundo ano da pandemia. O desemprego está em queda, mas ainda atinge pouco mais de 8% da população. Quase 11% dos chilenos vivem na pobreza.